Bem, meus queridos amigos e irmãos, bom dia! Estamos aqui de manhãzinha cedo, em algum lugar do jardim. Em algum lugar do meu jardim, trazendo para vocês hoje essa flor da literatura espírita, fenômenos premonitórios do querido escritor italiano Ernesto Bozzano. Então, nessa manhã ensolarada e nessa mistura fantástica de livros com música, eu trago para vocês aqui a música maravilhosa desta cantora que eu adoro, que é a querida Lorena McKennedy, com Caravanzeray. Caravanzeray é uma música linda, uma música misteriosa, uma música que lembra as galhas distantes. E, de acordo com o tema do querido Bozzano, resolvemos trazer aqui para vocês essa música linda da Lorena. Mas vamos ao livro, porque, afinal de contas, é o objetivo maior da nossa União. Ernesto Bozzano foi o escritor que mais escreveu sobre o Espiritismo. Não vale aí os métodos de psicografia, como um escritor encarnado, não é? E, individualmente, foi quem mais escreveu obras como essa, fenômenos premonitórios, não é? Quem mais se aproxima dele é o Hermínio Correio Miranda, aqui do Brasil. Por isso chamamos Hermínio de o Ernesto Bozzano do Brasil. Eu chamo muito ele assim, não é? Mas a obra é notável, porque o Bozzano analisa os fenômenos premonitórios, principalmente de natureza onírica, não é? Na história, com premonições fantásticas, não é? Vejam bem, esses fenômenos premonitórios trazem muito mais revelações sobre acontecimentos dolorosos. Isso é digno de nota, o que é exatamente para divertir a humanidade, para que ela tenha que evitar aquilo que há de vir. Mudar o rumo da história. Mas é inegável que, na maioria das vezes, a humanidade segue realmente o que a fenômena premonitórios revela, destina a ela, não é? Então, meus queridos irmãos, nessa manhã linda, pelo menos aqui no meu Recife, estou com vocês aqui, vendo, ouvindo a querida Lorena com Caravão Zerai. E deixo vocês aqui, escutando a querida Lorena um pouco. Ouçam essa música linda e semana que vem estaremos aqui com mais uma flor da literatura espírita em algum lugar do meu jardim, que hoje trouxe essa flor da literatura espírita, fenômenos premonitórios do querido Ernesto Bozzano. Então, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma, ouçam um pouco, a querida Lorena. Vamos lá. Vamos lá. Realmente, ao mundo céltico, para uma antiguidade radiosa, para a história espiritual da humanidade. Os filhos, irmãos, uma semana de muita luz, muita paz, de muito trabalho. Um beijo na alma de todos vocês. Muita paz. Um beijo na alma de todos vocês. Um beijo na alma de todos vocês. Um beijo na alma de todos vocês. Um beijo na alma de todos vocês.